Após 40 anos de total dedicação ao povo de Israel, é chegado o momento do idoso patriarca se despedir de seu intenso trabalho. Ao lermos a história de Moisés, vemos que a vida do corajoso representante de Deus não foi fácil. Atravessando mares de água e mares de areia, as maiores dificuldades encontradas por Moisés, com certeza. Não tinham que ver com a natureza, mas sim com o povo a quem ele liderava. Por vários momentos na história, vemos Moisés tendo que lidar com as constantes crises de fé e infidelidade dos israelitas. Israel era um povo com dificuldade de entender as coisas e que constantemente esquecia de sua própria história, sobre como Deus os tinha mantido e que constantemente se rebelava, tal qual um filho problemático que precisa da total energia e dedicação dos pais o tempo todo. Moisés era como esse pai para Israel, que com uma paciência indescritível orientava vez após vez o insensato povo. Com intenso amor, Moisés fazia todo o esforço possível para dar o melhor para os seus filhos, que no caso do povo, era permanecer desfrutando as bênçãos da aliança com Deus. Não é sem motivo que ele é tido como o homem mais paciente, mais manso que já passou pela terra. O peso de lidar, centenas de milhares de pessoas, era uma terra desértica, cheia de povos inimigos, certamente não foi pequeno. A rotina de lidar com essas coisas dia após dia, ano após ano, por quatro décadas, só foi possível por conta de um amor muito grande, primeiramente a Deus e depois, consequentemente, ao povo. O ato de abençoar o povo de Israel, chamando o nome de cada tribo e dando uma bênção personalizada e profética a cada um deles, remete à bênção dada por Jacó a cada um de seus filhos antes de partir, que lemos em Gênesis capítulo 49. Esses textos, em paralelo, evidenciam o papel e o compromisso paternal de Moisés para com o povo de Israel, para com o povo de Deus. No final de sua fala, mais uma vez, o pastor de Israel relembra ao seu rebanho de quem é que provê, abençoa, acorde, ama e salva. Quem é? É o Senhor e mais ninguém. O fato desta informação ser tão repetida, não só nos discursos de Moisés, mas em toda a Bíblia, deve nos chamar a atenção para isso, já que nós, seres humanos, temos a tendência de sempre nos esquecermos de quem é Deus e do que Ele quer nos dar, e do que Ele já nos deu. Amigo, que nunca nos esqueçamos que temos um Pai amoroso e paciente no céu, muito mais do que Moisés foi, e que dia após dia e ano após ano nos trata com sua graça e sua misericórdia inesgotáveis, porque Ele é a fonte do amor. com a lembrança desse Deus que nos ama, espero que você tenha um ótimo dia.